Ju já está por aqui no estúdio, vai falar, vai trazer notícias quentes, aliás, que acabaram de sair sobre o setor de serviços e aí fora do ar a gente estava falando, é um setor que sofreu mais ao longo de todo esse período e demorou mais para responder, né, para começar a apresentar alguma recuperação. Que números são esses, Ju? Bom dia. Bom dia, Sheila, Carla, bom dia para você que acompanha a gente. A gente estava dizendo aqui que o setor de serviços, que é o mais importante da nossa economia, normalmente está ligado a muitos serviços que não é essencial. Então, quando você pensa em coisas essenciais, é alimentação, coisas para o seu dia a dia, ali, aluguel, né, o condomínio, o serviço está ligado à academia de ginástica, salão de beleza. A gente estava discutindo, afinal, o que é essencial, né, final de qual, enfim, depende do que você precisa, mas brincadeiras à parte, a gente tem informações boas do setor de serviços que é o que mais pesa na economia e o que mais gera emprego também. Então, importante a gente ver aqui o número que saiu agora há pouco, ó, fresquinho, maio, crescimento pelo segundo mês seguido, 1,2%. Segundo o IBGE, a gente já está com esse setor de serviços acima ligeiramente, 0,2%, mas enfim, uma luz no fim do túnel, que é o setor de serviços já está empatado ali praticamente, né, com essa alta de 0,2%, acima do patamar de fevereiro de 2020, que é o patamar pré-crise, pré-pandemia, e no ano a gente tem já um crescimento de 7,3%. Aí, eu destaco aqui para vocês que tipos de serviços que apareceram com mais força aqui na pesquisa. Setor de transporte a serviço, isso é legal, né, porque muita gente está comprando online, então é um setor que de entrega, tanto de comida, né, aplicativos, muita gente precisou se adaptar à sua empresa, né, para poder entregar. Então, esse setor de transporte e serviços ligados a entregas está com um crescimento aqui destacado pelo IBGE. E os serviços prestados às famílias, como o IBGE chama, então, hotéis, restaurantes, serviços de limpeza também, serviços de segurança, serviços administrativos, por exemplo, contabilidade, consultorias, isso tudo estava bem fraco. O que é interessante notar é que, diferente de outras crises, normalmente, segundo os economistas, serviço é uma coisa que é mais resiliente. Então, se você não muda de escola do seu filho o tempo todo, né, se você pensar em serviço, serviço é tudo, né, serviço imobiliário, serviço financeiro, mas é uma coisa que você não tem tanta competição quanto produto, por exemplo, fica caro, você consegue trocar mais rapidamente. Mas, nessa crise, o setor de serviços teve uma ruptura, porque, simplesmente, você não podia usar, estava fechado. Então, o que é interessante notar também é que, por conta de você não poder usar o serviço, não poder, né, sair para comer fora, mesmo que você tenha, tivesse dinheiro, você pegou, estava em casa, então, você começou a consumir mais produto. E o que é interessante também é que uma parte da inflação de alguns produtos ligados à casa, como eletrodomésticos, é aquele robôzinho de limpar a casa, muita gente investiu, porque não aguentava mais. Meu marido não aguenta mais lavar louça, ele fala, ah, um dia, meu sonho é comprar uma lava louça. Tá na minha lista também, tá no top, viu, Jô? Então, o pessoal investiu em uma coisa que eu amo, que é aspirador de pó, porque é rápido, você não precisa ficar baixando para limpar com a vassoura, né, então, você começou, a pessoa começou a investir. E, quando você olha os preços, são esses produtos que mais subiram, ligados à casa, móveis também. Você vai caprichar na sua casa, você está em casa, né, compra aquela manta, aquele edredom maravilhoso. Agora, o que é interessante é que, agora, o Banco Central está esperando que, como o pessoal vai voltar a consumir serviço, com o avanço aí da vacinação, né, tendo uma segurança maior de consumir serviço, o pessoal vai começar a comprar menos produto, e aí, a ideia é que alivie um pouco o preço de produto, mas comece a subir de serviço, porque você imagina duas coisas. Muita gente fez, por exemplo, promoção, eu aproveitei algumas até, você comprava antes para consumir quando pudesse, né, então, tinha um monte de liquidação, assim, de coisa de beleza, de hotéis, né, fizeram na época que fechou, se você comprar agora, você pode vir quando reabrir, né. Todo mundo com voucher na mão. Todo mundo com voucher. Agora, quando eles vão voltar a funcionar, eles precisam recalcular custo, né, porque eles queriam não perder os clientes, ou pelo menos manter, tentar manter ali, não ter lucro, mas pelo menos, né, evitar prejuízo. E agora, eles vão ter que aumentar, obviamente, né, para poder o negócio ser sustentável, e outra questão é o aumento de custo, né, porque a gente está pagando luz mais cara, por exemplo, caríssima, o estabelecimento também, você imaginar o restaurante está pagando mais pela conta de luz, né, o serviço de estética também, e outros custos importados, né, o dólar está muito caro, a gente está com essa loucura toda, a discussão de imposto de renda, que, aliás, avançou, você viu que o pessoal diz, agora a Receita diz que teve um pequeno erro, triplicou só o número da arrecadação, com a mudança tributária. Então, essa movimentação política, investigação com suspeita de compra de vacina, né, com dinheiro ali, escuso, isso tudo faz o dólar pressionar e tal, o mundo está se recuperando, o dólar está valorizado, então, a gente tem uma pressão de custo também de serviço. A boa notícia, vamos terminar com uma boa notícia, que ontem eu falei que ia começar com uma boa, vou terminar com uma boa também, que é o fato de que o pessoal mais com baixa renda está focado no setor de serviço, é segurança, é limpeza, então, esse pessoal precisa que o setor de serviços funcione, eventos, turismo, é um pessoal que depende muito desse setor, então, a boa notícia é que a gente tem melhora da economia, que bom acontecendo o número de quedas de mortes, né, de casos de covid, mas, pessoal, vamos colaborar porque a covid está aí, né, a vacinação, né. A gente precisa continuar tomando cuidado. Pois é, evita que a gente tenha casos graves e tal, mas a gente não erradicou a doença ainda, então, vamos evitar, né, não dá para se empolgar ali com aglomerações e tal. Foi o que você falou, né, Ju, é um setor super importante para emprego, para emprego, que é, no final das contas, o que conta tanto para a vida das pessoas, conseguirem ter alguma renda, né. Claro, exatamente. Então, esse dado também impacta ali na ponta dos dados de emprego também no Brasil. Isso aí, ufa. É. Vamos que vamos. Quer mais uma boa notícia? Eu tenho um voucher para uma hora de boliche. Quem quer? Eu quero. Você pode serviço? Vamos. Posso usar isso. Eu sou péssima, mas tudo bem, eu só jogo na calha ali, né. Quem quer, quem quer? Ai, eu quero, gente. Vamos. Que delícia, né. Nossa, isso vai ser muito legal. Nossa, muito bom. Ju, obrigada, viu. Obrigada. Beijo para você. Até. Nossos ouvintes estão amando a Juliana Rosa, viu. Não tem como, não. Não tem como, não. Quero abraços. Em breve, em breve. Não tem como, 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 não